Eu sou planejadora de manutenção no departamento de manutenção. Sou responsável pelo controle e análise dos planos de manutenção e dou suporte aos departamentos de manutenção e infraestruturas nas atividades diárias. O meu trabalho estimula o desenvolvimento de habilidades de comunicação e resolução de problemas. Os dias nunca são iguais e eu me sinto instigada a cumprir novos desafios. Significa que a minha colaboração contribui para que todo o processo de produção dos produtos seja desenvolvido com eficiência e excelência, para que medicamentos de qualidade cheguem a toda a gente. As três palavras que representam a vida e na íquima são dedicação, esforço e colaboração. Legenda por Sônia Ruberti